Em Sorocaba, a paixão por mapas fez com que um homem fizesse um trabalho minucioso. São mais de quatro meses para reproduzir à mão todos os detalhes gráficos. Ao som de música clássica, traços precisos. A pintura é experimental. O artista se arrisca nas cores e tenta chegar o mais próximo aos mapas originais. Francisco José reproduz cada linha, cada país e cidade à mão. Um trabalho criterioso, detalhista, que demora mais de 300 horas para ser finalizado. Bom, ela vai 21 anos para chegar nessa técnica, né? Eu uso nanquim para escrever e desenhar e uso soft pastel. Já usei giz de cera, já usei um... Fui tentando, sabe? Acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Foi meio empírico a coisa. A paixão por mapas vem de pequeno. Francisco já foi projetista mecânico numa indústria de São Paulo, gerente comercial no setor farmacêutico, mas foi nas aulas de história que ministrava em uma escola de Itapecerica da Serra que ele descobriu o dom de fazer mapas. Eu pedi para um dos alunos, para eu falar, onde que fica a Grécia aqui? E mostrei o mapa mundo. Ele mostrou as Malvinas, que estavam naquela época da guerra ainda, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa dar aula de história sem mostrar em que localidade ocorreu o fato? Então, daí o que eu fiz? Eu comecei a fazer pequenos esboços, rascunhos de mapas, para poder mostrar para eles, né? Países que surgiram, outros que desapareceram, cidades que mudaram de nome. Francisco pesquisa tudo e desenha as atualizações nos mapas. Depois de cada trabalho, são novos conhecimentos. Esse artista tem a curiosidade de buscar a cultura e a história de cada lugar do mundo. O último mapa que eu fiz foi da América do Sul em 1596. Então, você começa a notar ali que a colonização espanhola chegou primeiro. Você já vê cidades como Havana, como Quito, como Bogotá, como Cartagena. E na costa brasileira, você vê praticamente nada. Então, você começa a ver aonde que houve o motim, aonde que houve a... Sabe, aonde eles se perderam, aonde afundou o navio, aonde eles foram atacados. Itália, Alemanha, América do Sul, o mundo inteiro reproduzido à mão com paciência. É uma verdadeira terapia para quem já enfrentou durante muitos anos a correria do dia a dia. Papel poliéster, nanquim e tinta transformam os mapas em obra de arte. Os originais chegam a custar 30 mil reais. Mas, para tornar a arte acessível, Francisco faz cópias dos desenhos, que são vendidas em média por 1% do valor. E é assim, no ateliê improvisado na garagem de casa, que este amante da história realiza uma viagem ao mundo em 60 dias. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL